Boa noite, senhores. Deus sussurra e fala a nossa consciência por meio do prazer, mas grita por meio da dor. A dor é um megafone de Deus para despertar um mundo adormecido. Essa frase é do C.S. Lewis, que está no livro... O Alex Dias Ribeiro reproduz essa frase no livro que ele... que vocês vão ter o privilégio de receber. E muito interessante. E por que eu comecei a aula com ela? Porque eu vou estar relatando momentos onde ouvi o berro do Senhor. Momentos interessantes. O Alex me pediu que compartilhasse com vocês o que foi importante durante as voltas que eu dei nos últimos três anos. Ainda que estejamos fazendo analogia com competição, nós só sabemos que temos uma máquina falível, que não sabemos quantas voltas daremos, e sabemos também que tem algumas características que nós vamos descorrer, eu e o Sidão aqui, falar. E eu vou falar sobre aquilo que aconteceu nessas voltas, as voltas que eu persegui nesses últimos três anos. Parte de vocês conhece parte da história, nem todo mundo conhece a íntegra da história, e nem aqui o propósito é fazer um relato de... Poxa, posso sair daqui com todo mundo com dó, porque certamente eu conheci várias pessoas cujos problemas são muito mais profundos e maiores que os meus. Então, é só um relato pequeno. O que aconteceu nesses últimos três anos, de 2020 até cá? Perda de pessoas muito próximas e queridas. Mãe, sogro e dois irmãos, Saulo e Renato. Em 2020, na primeira onda de Covid, eu fiquei internado no Irmãos Penteado por três dias sem banho, porque a única vaga que tinha era no pronto-socorro, na enfermaria do pronto-socorro. Aquela época onde o índice de fatalidade era altíssimo. Foi na época que a minha mãe morreu, além de uma empregada que trabalhava em casa, faleceu também. A tensão que isso trouxe para quem estava lá dentro e para quem estava fora assistindo quem lá estivesse, foi grande. 2021, na segunda onda de Covid, Renato e Luciene internados. Um, o Renato internou dia 15 de junho, Luciene dia 16 de junho. Luciene não estava legal, eu já estava de novo, era uma segunda onda de Covid. Nós tínhamos tido a perda da Jeane, por motivo, por essa razão. Nós tivemos, estava nesse impacto, a médica comentou que a Luciene estava muito mal, estava pior do que o Renato quando entrou. O Renato, vocês sabem aquilo que aconteceu. Nesses dois momentos, os índices de fatalidade eram grandes. Então, isso trazia uma angústia muito grande para quem estava próximo das pessoas. 2021, mais uma morte em dezembro do Saulo, de um diagnóstico de câncer que ele teve em abril de 2020. Então, foi bem premiado, em termos de tensão, bem premiado. E se não bastasse, começa 2023, ano novo, vida nova, parece que tudo sossegou, meu sogro falece no dia 19 de fevereiro. Cheio de novidades. Um momento onde emocionalmente você se desgasta, você para diante do reconhecimento da fragilidade que é a vida e a vida dos seus, de quem está próximo, porque foi gente próxima. Além disso, passei por mudanças profissionais significativas. Em resumo, um downgrade sério na vida profissional de quem trabalhava há 42 anos na própria empresa. Eu nunca fui demitido, gente. Nunca mudei de emprego. Sempre trabalhei no lugar, mas chegou um momento que houve... Era bom para a empresa e eu fui protagonista. Mesmo que eu tivesse sido protagonista dessas mudanças, também foi difícil emocionalmente. Uma hora a gente senta e pode conversar. E para finalizar essa lista, um diagnóstico de câncer de próstata no ano de 2021. 2020. Logo após sair da internação, fiquei internado no mês de julho, em agosto eu fui cuidar da minha saúde e descobre que tem cupim. Então, cirurgia e as consequências adicionais dos tratamentos oriundos dessa enfermidade. Considerando que nesse tempo, nesse período que a gente fez o curso, foi usada a analogia e circunstâncias de corridas de automóveis, irei apoiar a nossa reflexão considerando o rali, porque é uma competição feita com dupla. Como chama? É piloto e? Copiloto. O copiloto tem um papel importantíssimo nessa competição. Como sendo, hoje daria para dizer, um Waze humano. Porque ele vai cantando aquilo que tem que fazer. mas é uma atividade que está sob risco, porque o carro está em movimento, requer muita concentração, capacidade de interpretação de mapas, mesmo com o carro em movimento, excelente e precisa comunicação com o piloto. Tem que saber o que falar, tem que ser claro no que falar, e tem que ter a certeza de que o piloto entenderá. Alguns artigos chamam o copiloto de sombra. Ou seja, alguém que poucas vezes ele vai ser tido como relevante, como de fato ele é. Além do... Ele não está nas mãos do volante, mas é quem dirige para onde o carro vai. Porque ele está cantando o que o piloto tem que fazer. Além do copiloto, há uma equipe por trás de uma competição. engenheiros mecânicos auxiliares. Utilizando a analogia de corridas como recurso, digo que o meu time é composto por Deus como engenheiro. Família, como parte do time, a família biológica, do DNA, isso envolve os tamborús, a extensão do que isso representa, o corpo de Cristo, amigos e esposa, que eu a qualifiquei como minha copiloto. Todos esses membros deram um suporte impressionante e muito relevante. Nesse período, daria para ficar duas aulas contando o que pessoas, citando o nome daquilo que pessoas em momentos extremamente oportunos fizeram para nos ajudar. Mas, destaco e foco na esposa, porque ela está dentro do carro, por isso que eu chamei de copiloto. Ela está na minha casa, a gente, quando se une, forma uma só carne. Então, entendo e vejo uma analogia muito apropriada a essa como copiloto. Ela tem que dizer bem porque ela é útil e deve me ajudar a chegar no destino final, a desviar, fazer as curvas que a vida tem. E o que Luciene fez? Eu gostaria de destacar isso. Foi muito paciente comigo. Digo muito, muito mesmo. Eu tomo um medicamento oriundo da uma coisa que já nem é novidade mais, a esclerose múltipla, que traz um medicamento que me deixa irritar disso. Eu me irrito profundamente por coisas muito leves, muito rápido e muito profundo. Então, ela tem que ter muita paciência. Ainda nisso, nesse ambiente daquilo que eu relatei. Ela não me cobrou, ressaltou minhas qualidades num momento onde isso foi muito importante. Chorou junto comigo. Chorou junto. Nós choramos um punhado de vezes juntos. compreendeu o meu movimento profissional e me estimulou a me desenvolver. Não importa o que aconteceu, vai se desenvolver. Foi um papel muito importante. Comprometeu, compreendeu minhas limitações físicas e tem me ajudado até hoje. Alguns eventos que eu citei trazem consequências físicas, emocionais, que afetam diretamente a esposa e o casamento. E ela tem me ajudado pra caramba sobre isso. Isso tudo porque ela foi forte no Senhor, pois nele ela se fortaleceu. Foi impressionante ver a mão de Deus através da vida da Luciene. Tinha consciência de que devemos continuar na corrida, ou melhor, continuar vivendo. nós não temos, não sabemos quando é a bandeirada, quantas voltas tem, mas nós sabemos que temos que tocar a corrida em frente. O fato é que em determinados momentos nós conversamos sobre esse período de dificuldade séria que passamos, objetivando entender como continuávamos alegres. Nós, como família, como casal, a gente não se abateu. exceto em diversos momentos. Nós tínhamos disposição para a vida, estávamos alegres, a Luciene é alegre por natureza divina, ainda que tivesse tido momentos de depressão, tristeza profunda, vivíamos em uma vida em paz. Relembrando que Deus nos colocou pessoas próximas que nos trouxeram textos bíblicos que nos alimentavam. Isso foi muito importante. certo dia agendei uma conversa com o pastor Osvaldo na salinha ali perto do banheiro. Eu estava muito deprimido. Eu estava falando para o Sidão, depressão não é depressão de que ficou uma semana, um mês deprimido, mas momentos de depressão, assim, horas de depressão eu tive. E vim com o Osvaldo. E o Osvaldo, entre um choro, conversa e oração, ele reforçou que eu deveria estar focando no senhor. Instrução que apareceu uma cortisona na veia. Quem já teve doença e tomou cortisona? O que acontece, Piau? Não precisa fazer análise técnica, né? Por favor. Oi? É isso aí. Esse foi o sentido que eu quis dizer. Essa palavra dele, eu estava profundo, nós saímos da reunião quase que procurando o telefone de um psicólogo para eu visitar. A última fala dele, eu falei assim, Eduardo, fixa o olho no senhor. Oramos por isso. É impressionante o que Deus é capaz de fazer quando a gente se coloca à disposição dele. Depois, nós tivemos, identificamos que esteve constantemente em nossos corações um acróstico que o Fernando Leite usou na mensagem do nosso casamento. Há 37 anos atrás um acróstico que marcou. Tanto é que isso presente em todas na nossa vida. Ele colocou Darcy. Não vou fazer exposição, até porque o acróstico só ficou na memória, a exposição que o Fernando deu não, mas o que ele significa. O que é, esse acróstico é formado por o D de Deus, A de amor, R de respeito, o S de sexo e o E de esperança. Como sendo elementos a serem cuidados na ordem que o acróstico é apresentado. Deus em primeiro lugar. E isso, puxa gente, quando nós paramos e falamos assim, puxa, o que tem sustentado a nossa união, a nossa família, o nosso ânimo, a nossa disposição? Identificamos isso. e eu quero focar naquilo que Deus fez. Exercitamos o que vimos relatado em Salmos 34, 4 a 9, não estou olhando o contexto, mas ele relata muito aquilo que a gente vivenciou. Ele diz assim, Busquei ao Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os seres iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Ó, provai e veja de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Gravem esse texto. Botem no bolso, porque em momentos assim é importante a gente estar lembrando na palavra de Deus o que Davi, um rei em um momento específico da vida dele pode não ser semelhar, similar àquilo que você está vivendo, mas de fato relata o comportamento desse Deus que é o nosso Deus que nos acolheu. Mais pra frente no versículo 17 ou 19 ele fala clamo os justos e o Senhor os escuta e os livros de todas as suas tribulações. perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. No Salmo 32, 10 e 11 muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos aos todos que sois retos de coração. Olhar para o Senhor foi a decisão mais valiosa que tivemos como casal e entendo que foi Ele que nos capacitou a fazer. É impressionante alguns textos de Salmo que nos relatam como o Senhor lida. É o salmista pedindo e o salmista relatando como o Senhor responde. Nós vivemos isso. Matamos a primeira letra do D. Depois, amor e respeito. Significou para nós que deveríamos lidar com transparência um com o outro. Eu falo isso porque eu sei que muita gente tem dificuldade de ser transparente com a esposa. A gente, muitas vezes, a cultura nos leva a pregar que devemos ser o super-homem da casa. isso inibe a transparência quando você está passando por dificuldade. Para mim, significou dizer para minha esposa os meus sonhos, os meus pecados, as minhas conquistas e as minhas fraquezas. Com isso, eu consegui obter dela aumentar, fomentar a confiança e ter nela uma auxiliadora. Faz sentido o que o copiloto faz. Acho que o Aflon vai falar um pouquinho também sobre essa figura do copiloto. Descobri que com o senhor minha esposa era muito forte e tivemos a experiência de reconhecer como o senhor nos cuida de maneira tão prática. Então, nós tivemos experiência onde nós debatíamos para não dizer que está gravado, vai gravar. A gente brigava respeitosamente, mas não deixou de ser a briga. Já gravou, está danado. Mas, ao ponto de em minutos, questão de minutos, minutos eu estou dizendo, eu moro no São Conrado, trabalho no Taquarau, no Barão Geraldo, aqui perto, a gente chegar, vamos olhar, vamos orar e o senhor passar o pano, tanto no meu coração quanto no mim, quanto no dela. E é interessante essa reflexão e a recomendação que eu digo para vocês. Talvez você fale, minha esposa é assim ou assado. A esposa que você tem e foi escolha é tua. Nós não vivemos uma cultura onde a esposa é imposta pela família. no capítulo 5 de Efésios, nós temos instruções claras de como devemos tratá-la. Não vai para o 23 que é o que diz que a mulher deve ser submissa. Começa no 25 que fala sobre marido, almeia as vossas esposas. Sejam diligentes no desenvolvimento de sua vida espiritual e de sua esposa. Beija na boca sempre que possível e apropriado. Isso não está em Efésios. Mas em nossa cultura é um importante gesto de demonstração de amor, intimidade e cumplicidade. Estou fazendo uma recomendação. se alguém depois quiser contrariar, senta comigo e a gente fala porque isso não deveria ser feito. Mas é impressionante como eu estou dando testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu estou tomando a liberdade de dizer o quanto isso é importante na relação. Por saber que muitas vezes a falta do beijo na boca é porque eu não queria beijá-la, eu não queria estar com ela. então é quase que um reflexo da sua condição. Então, puxa a vida, fala assim, por que que eu não vou dar o beijo na boca da minha esposa? Tem alguma coisa por trás. Então se esforcem por beijá-la. Então, por amor, seja zeloso em dizer as suas falhas e limitações, ainda que você saiba que isso poderá afligi-la. Porque tem algumas falhas que nós vamos estar deixando a esposa agoniada. Tem temas que ao expor podem trazer tristeza pra ela. Mas aprendi que isso também é expressão de amor e obediência ao Senhor. Se esforcem e insistam em depender do Senhor em tudo e nele construir a fortaleza da união de vocês no casamento. Vocês irão se surpreender com o que Deus será capaz de fazer com e por vocês. O tempo de viver isso é hoje. Falo isso hoje porque entendo que essas coisas que aconteceram na minha vida não foram, ainda que algumas delas foram consequências de atitudes minhas no passado, algumas outras não. Eu perder o irmão ou o irmão morrer ou circunstâncias acontecerem, a gente tem que estar pronto para isso. Emocionalmente pronto. Como casal prontos para isso? É interessante porque ao ver essa circunstância e a reflexão eu passei por Mateus 7 nos versos 24. Alguém pode abrir para mim e ler? 24 para no 25 e depois ler do 26 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ponto àquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. lê o 26 em diante. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Isso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ponto àquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. As diferenças que tem entre esses dois versículos são ouve e as pratica e no 26 ouve as minhas palavras e as vamos lá. No 26 todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica será comparado ao homem insensato. Essa é outra diferença do texto acima. O resto é contra o C, contra o V. A única diferença é um homem que pratica e um homem que não pratica. O que pratica é considerado como um homem prudente. O que não pratica é considerado como um homem insensato. E outra coisa interessante que isso eu aprendi desde criança. Mas eu parei e falei assim puxa vida chuva e tempestade caem sobre todos. E o minha desafio para vocês aflições vieram virão e para vocês enfrentá-las bem vai começar agora. Você vai ouvir as palavras dos senhores e as praticar e vai ser passar pela tempestade como quem construiu uma casa sobre a rocha ou você vai ouvir e ignorar fazer pouco caso e depois tentar pegar os carros. Não sei como está a vida de vocês como casal se tem alguém que ainda não é casado. O fato é nós temos o poder do senhor a nos capacitar a fazer a vontade dele. Nós temos a liberdade de obedecer ou não as instruções que temos. Como você vai passar esse tempo de crise consta em como você se preparou para passar diante da palavra de Deus para passar por ele. Não sei se alguém tem alguma quer fazer alguma pergunta rápida se for senão a gente eu fico à disposição de vocês depois. Senhor nosso Deus nosso Pai nós te agradecemos pela experiência que o senhor concedeu a mim e a Luciene de vivermos momentos difíceis ó Pai debaixo do teu cuidado. Louvamos o senhor porque o senhor levantou pessoas para nos acolherem e o senhor há muitos anos registrou os teus ensinos ó Pai e nele nós podemos ser encorajados e sabemos que a nossa esperança não deve ser aqui na terra e sim no senhor. Obrigado senhor porque o senhor me deu o privilégio de ver a casa caída mas mas sabendo que isso tudo aconteceu por permissão do senhor e o senhor restabelece ao seu tempo a sua hora quero te pedir ó Pai que o senhor possa estar incomodando o coração dos irmãos ó Pai a viverem e a buscarem com a sua esposa um grau de intimidade e de dependência de ti senhor de maneira agressiva para que possam suportar e poder testemunhar senhor de quão grande é o senhor em todas as circunstâncias que a gente atravessa sejam boas sejam ruins obrigado senhor por esse tempo é o que eu oro senhor em nome de Jesus amém Sidão é contigo meu irmão Alex pediu que a gente compartilhasse a respeito dessa questão ser um copiloto ele distribuiu esses períodos entre algumas pessoas e alguns testemunhos e estudos que vocês tiveram assim como eu tive eu só não participei do primeiro com o Alex a gente estava lá em Quixaba a gente vai falar um pouquinho dessa questão ali no final mas essa basicamente é a frase ou parágrafo que o Alex pediu para a gente tratar apontar para o papel absolutamente crítico de um relacionamento conjugal marcado por amizade companheirismo e intimidade na fase final da viagem do homem deixa eu fazer uma pergunta antes quantos daqui não são casados olha aí cara bastante pessoas ok os demais todos casados então tá bom lembrando o que o Du falou aqueles que são casados vocês escolheram tá e agora é uma jornada para aqueles que ainda não são casados escolham bem escolham bem porque a alternativa de nós não termos copiloto é possível mas não é dentro do casamento se você estiver casado você tem um copiloto se você não estiver casado aí você tem outras alternativas para viver em conformidade com aquilo que você quer aí eu aconselho você buscar conselhos com outras pessoas mas se você está casado como a maioria você tem um copiloto não ser que você não entenda o que significa e o Du deixou bem claro isso e a questão de copiloto é uma coisa né a gente precisa entender que a gente está pilotando porque é o nosso papel mas escolhemos uma copiloto bom quando a gente recebe um tema para ser exposto eu não sei os demais mas eu normalmente vou procurar um texto que diga tudo certo vamos para o óbvio pego um texto que tenha começo meio e fim para a gente expor o texto para termos maior tranquilidade e para fazermos aquilo que os mais estudiosos fazem que é uma exegésia é tirar do texto o ensino aquilo que Deus quer falar para a gente em cima do tema quando o Alex me propôs isso pô você precisa de um copiloto cadê o texto que fala sobre isso né vamos procurar no antigo testamento um texto que fale sobre isso não encontro vou procurar no novo testamento um texto que tenha começo meio e fim que fala sobre isso não tem então agora a gente corre o perigo de em vez de fazer uma exegese tirar do texto alguma coisa que seja de Deus para minha vida a gente corre o risco de fazer uma exegese ou seja eu vou com minha ideia para determinado texto aplico a minha ideia no texto e faço o texto justificar a minha ideia esse é um problema tá então quando a gente tem a gente precisa dar uma pesquisada precisa ler precisa buscar material precisa entender o que é que está acontecendo com o tema dentro do texto bíblico ou dos textos bíblicos aí eu fui para exemplos bom tá legal eu não tenho um texto bíblico mas eu devo ter exemplos nas escrituras que me apontam para isso então vamos lá comecei Gênesis Pentateuco vamos atrás de alguns exemplos aí me veio alguns exemplos aqui Adão e Eva ação de ouvir e aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção não é simplesmente ouvir mas é aquele conceito de ouvir o outro não necessariamente tem um diálogo mas você ouviu o outro e teve uma determinada ação Adão ouviu Eva e não tem um diálogo deu ruim? Abraão ouviu Sara dentro de um diálogo deu ruim? se não você tem certeza que você vai continuar com isso porque sair dessa sair dessa é um problema sabe por quê? porque é o seguinte vocês já ouviram falar que o exemplo mata a tese? quem já ouviu essa frase? o exemplo mata a tese? tá então é o seguinte você está assistindo uma aula de matemática e vem um camarada com uma tese ou com um teorema e faz lá é hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos dois catetos tá legal? tem um teorema uma tese aí ele vai justificar essa tese se o exemplo que ele der não atende a tese o que ele fez? com o exemplo ele matou a tese eu comecei a ficar preocupado no segundo Abraão ouviu Sara num segundo momento porque Deus mandou que ele ouvisse Sara em Gênesis capítulo 21 12 e deu bom eu estou colocando deu ruim e deu bom tá bom? depois vocês podem pegar o texto dar uma avaliada no texto Jó Jó não ouviu a sua esposa e deu bom o que a esposa de Jó falou pra ele? maldiçoa seu Deus e ele falou negativo você tá ficando uma doida aí então ele não ouviu e deu bom Salomão sem diálogo mas a gente entende que ele ouviu as suas esposas e fez o que? adorou ídolos deu ruim Acabe ouviu Jezabel com a vinha de Nabote e deu ruim Açoeiro ouviu Esther dentro daquela daquela problemática toda que tava vendo com a perseguição dos judeus deu bom tá lá em Esther capítulo 7 Pilatos não ouviu a sua esposa e aqui eu fiquei assim será que deu ruim ou deu bom? deu ruim porque ele ficou conhecido na história como o que ele fez lavou as mãos deu bom porque Jesus afinal de contas tinha tinha era a missão dele morrer era a missão de Pilatos fazer tudo aquilo então eu fiquei um pouco em dúvida com relação a se deu bom ou se deu ruim muito bem agora eu não tenho texto e tenho alguns exemplos que só complicam a minha tese então tá bom vamos eu ia passar esse vídeo mas eu vou passar esse será que a gente precisa sempre ouvir as nossas esposas eu vou quebrar um pouquinho essa áurea de santidade que tá nessa sala de aula depois da palavra Dudu tá certo? então foi me dado a palavra em segundo lugar então eu vou quebrar essa áurea de santidade que temos aqui então é assim cuidado quando vocês estiverem ouvindo a esposa de vocês num aeroporto pelo menos num aeroporto com algum problema tomem cuidado mas vamos continuar um pouco esse processo eu gostaria agora que a gente se reunisse vou usar aquela tática do Ebeneser que eu achei espetacular vamos nos reunir um grupinho de quatro depois a gente volta pra continuar a conversa mas eu gostaria que nesse grupinho de quatro vocês falassem entre vocês que são casados e pros solteiros ouvirem tá? a seguinte questão personagem você personagem sua esposa você ouviu a sua esposa e deu certo você ia fazer você ia ter uma ação ia ter alguma atitude vamos pro intervalo depois a gente volta presta atenção aqui todo mundo existe uma determinada situação aonde você ouviu a sua esposa e deu certo tá bom? a intervenção da sua esposa deu certo eu gostaria que você olhasse pro todo e colocasse assim nem sempre deu certo às vezes deu certo sempre deu certo tá legal? nem sempre às vezes desculpa nunca deu certo às vezes deu certo e sempre deu certo ó nunca deu certo às vezes deu certo e sempre dá certo ouvi a esposa ouvi a esposa deu errado não ouvi a esposa deu certo não ouvi a esposa deu errado Façam mais ou menos uma porcentagem. Ok, gente, vamos lá. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Podem voltar ou então lembrar o que os grupos falaram. Ok, vamos lá. O grupinho que estava reunido aqui, pode ser esse daqui. O que vocês... Vamos lá, gente. E aí? Esse grupinho aqui, o que vocês acharam? Na maioria das vezes, ouviu e deu certo. E aqui, tem um outro grupo aqui. Na maioria das vezes, ouviu e deu certo. Ok. 90% ouviu. Mas, olha, vocês têm que ser sincero, hein? Eu dei... Mas está me gravando, não está gravando vocês lá. Ninguém sabe. Cara, eu dei um monte de exemplos que deu ruim lá. Tá. E aí? É, Val. Exemplo dele, Lacerda. E aí? Esse outro grupinho que estava aqui, lá atrás. Aê, menino. Aê, menino. Senti firmeza nesse grupo aí. Aê, tá. Senti firmeza. Aê. É agora, menino. Algum... Não, pode falar. Se deu errado, tudo bem. É. A maioria das vezes, não, mais ou menos. Ok. Tinha um outro grupo aqui no meio. 90%... Outro grupo aqui. Estava aqui. A maioria, aos 90% dos 100%, tudo o quê? E esse grupo aqui? Cara. É assim, é estatística, né? Não dá para fugir disso daqui. Vocês estão falando que a maioria das vezes, talvez não todas, talvez não todas, que nós ouvimos, certo? Mas a maioria delas, deu certo. Mas por que tem algumas vezes que falham? Acabei de comentar com ele. É humano, né? Não, falávamos aqui que assim, eu acho que o resultado, ele não depende de ouvir ou não a esposa. Depende sim do relacionamento dela e da dependência dela de Deus. Se ela é uma serva do Senhor, desculpa, não tem como dar ruim, então. Ok. Mas às vezes, é assim. Oi? Eu te disse dois exemplos, né? De Isabel, né? Não tinha como... Não, é. É assim, eu peguei os exemplos, gente. Só, só... Comentei aqui agora com o Maurício. Geralmente, tanto homem quanto mulher, quando vai tomar uma decisão ou pensar em alguma coisa, por impulso, a tendência de dar errado é muito grande. Só que na grande maioria das vezes, as mulheres, elas têm essa sensibilidade de parar mais para pensar do que a gente. Porque, às vezes, a gente é mais injustiça. Tá certo. Alguma colocação fora isso que nós vimos? Isso faz parte da forma como Deus criou as mulheres, né? E como é que elas criaram? Como é que Ele criou? Para suprir essa necessidade que a gente tem de não saber interpretar, às vezes, as intenções do outro, alguns detalhes que a gente passa desapercebido. Ok. Bom, então, olha, eu também pensei como vocês. Tinha alguns exemplos. A minha única alternativa é voltar para a fonte. É uma fonte, não igreja. A fonte, eu tenho que ir lá. Vamos dizer, não, como é que Deus propôs isso? Fui para Gênesis. Tá, então, vamos lá. Criação. Gênesis, capítulo 2, de 18 a 25. Então, o Senhor Deus declarou, Não é bom que o homem esteja só. Parei para ele alguém que o auxilie e que eu responda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e quando este dormia tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, vamos lá. Adão está dormindo. Fechem os olhos, por favor. Todos vocês. Todos vocês, fechem os olhos. Vocês estão dormindo. Acordam. E vem. E vem. E vem. E vem. E vem. Gente, a pergunta que eu sempre me fiz com o texto é a seguinte Por que Deus não criou Adão e Eva ao mesmo tempo? Por que Deus não criou Adão e Eva ao mesmo tempo? Não saberia como era importante ter uma mulher Não teria ficado sem antes Por sempre o que era solidão e reconheceu e deu uma hora depois da criação Quando você olha o texto, parece que foi feita a criação E Deus viu que não era bom para o homem Parece que teve uma falha na criação Deus viu, não é bom esse camarada estar sozinho Você já imaginou dar nome para todos os bichos com a mulher do lado? Acabou, Al Vamos orar Acabou, vamos orar, vamos embora Mauricião Não, está resolvido Eu resumo Está gravado Está gravado Não tem teologia que supere isso, cara Não tem texto bíblico O fato engraçado, ou pelo menos dentro do texto Está bom? Dentro do texto É que Deus deixou Adão desenvolver a sua racionalidade Ele começou a perceber que não tinha alguém Na mesma estatura dele Não é que Deus falhou É simplesmente que ele deu um tempo para Adão Para entender o que viria depois Certo? E o que veio depois foi a cereja do bolo, é óbvio Tá? O que veio depois foi a cereja do bolo Então, gente Esse texto de auxiliadora idônea Eu me detive um pouco E eu não sou um biblicista E muito menos Um estudioso da língua hebraica Tá bom? Mas eu fui atrás Entrando com um pouco mais de detalhes De alguns biblicistas A respeito disso A palavra auxiliadora É essa palavrinha aqui Que muitas vezes Fala-se Hezer ou Hezer Significa ajuda Auxílio É a mesma palavra Que está lá no Salmo 121 Ergo os meus olhos para o monte De onde me virá o Auxílio Socorro O meu Auxílio Socorro Vem do Essa é a palavrinha A outra palavrinha Que é a palavrinha Idônea Que muitas vezes Está traduzido na nossa Bíblia em português Como idônea Ela significa É do substantivo Nagade Ela significa Em frente Tá? Em frente de Então Deus Colocou em frente A Adão Essa é a palavrinha Que significa idônea Ela tem alguns significados? Tem Dentro dos Intérpretes Mais clássicos Ela pode significar Algo que completa Algo que complementa Que é semelhante Que se opõe E que está no mesmo patamar Olha que coisa interessante Às vezes a gente perde um pouco A perspectiva da palavra idônea Porque dentro da nossa Da 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 nossa civilização Da nossa contemporaneidade Ou pós-contemporaneidade A palavra idônea Parece que tem um outro significado Mas quando a gente olha Essa palavrinha O que pode significar Realmente dentro Da língua original Que está no mesmo patamar Que se opõe Eu achei muito interessante Essa colocação De que se opõe Por quê? Porque muitas vezes A minha esposa Se opõe a mim E como vocês falaram Quando vocês ouvem 90% do conselho Dar certo Significa que talvez Ela esteja se opondo A algumas coisas Que você esteja fazendo O Du Falou aqui algumas coisas A respeito disso Em algumas decisões Que ele tinha que tomar A esposa se levanta E fala Olha Não é bem assim Acho que é assado Ela se opôs A alguma decisão Que você tinha que tomar É o copiloto É a figura do copiloto Certo? É a figura de Olha A gente tem que chegar Naquele lugar Mas para chegar Naquele lugar Talvez eu faça Um caminho Um pouquinho diferente Para chegar até São Paulo Eu não pego Eu não pego O Dão Pedro E vou para São Paulo Eu posso ir por Sousa Vinhedo Eu tenho uma jornada Diferente Talvez A percepção Da esposa Seja Ela se opõe Ela complementa A sua ideia As suas decisões Por isso A importância De a gente Ouvir a esposa Ia dar pau Com os nomes dos animais Ia dar pau Mas talvez Eles chamassem Diferente Eu não sei se Ia ficar mais bonito Uma girafa Um elefante Eu não sei Mas é assim Deus fez isso Deus fez isso Foi colocado lá Pelo Yuri Sobre a questão de Se a mulher For sábia Se ela é temente A Deus E o texto lá De provérbios 14.1 Fala isso A mulher sábia Edifica Sua casa A mulher sábia Edifica Sua casa Mas com as próprias mãos O insensato Derruba A sua É engraçado Porque ele fala Mulher E fala do insensato Ele fala da mulher Sábia E fala do insensato Para os não casados Para os não casados Ainda Busque alguém Sábia Busque alguém Sábia Para se casar Qual é o princípio Qual é o princípio da sabedoria O temor do senhor É o princípio Da sabedoria Então Quando vocês Forem se casar Busque alguém Que Teme ao senhor Primeiro princípio Que teme ao senhor Porque você Considera E deve Continuar Considerando A ideia Ou a colocação Da sua esposa Porque eu vou ter Como princípio Alguém que Teme ao senhor Que é o princípio Do saber Mas a sabedoria Ali em provérbios Capítulo 4 Tem um outro princípio Alguém lembra Do princípio Da sabedoria Ali Em provérbios 4 Oi? Não O princípio Da sabedoria É Busque sabedoria Progresso 4 O princípio Da sabedoria É Busque sabedoria O que significa isso? O que significa isso, gente? O princípio Da sabedoria É Busque sabedoria O que significa? Sim, mas O que mais? O que é essa continuidade? O que mais? Humildade Intimidade Constância Você não pode se considerar Uma pessoa sábia Sabedoria é uma coisa Que você vai andando Vai conquistando Vai aprendendo Com Deus É uma jornada Vida cristã É jornada Vida cristã Não é Sem metros rasos Vou usar o que O Du falou aqui Vida cristã É um rali É rali Tem coisas difíceis De se passar Tem buracos Tem depressões Tem lombadas Tem freadas Tem aceleração Vida cristã É um rali Ajudem a sua esposa A seguir o princípio Continue buscando sabedoria Porque vocês Podem ajudá-las A ter constância Nessa busca Primeiro conselho Aos não casados Busque alguém Que seja Sábia Consequentemente Que tema o senhor Fuja Fuja Desesperadamente Da armadilha De que Pode dar certo É uma armadilha Porque pode dar certo Mas pode dar Muito errado Fujam dessa armadilha Para os casados Continue ajudando A sua esposa A buscar sabedoria Porque isso é bom Para nós Quanto mais Sábia For a sua esposa Mais conselhos Úteis Para nós Nós vamos ter E mais fácil É a nossa responsabilidade É a nossa jornada Nós vamos Ouvir O que o senhor Vai falar Para nós No dia final No dia derradeiro Com as nossas Responsabilidades Se nós tivermos Alguém Que nos ajude Nessa jornada Quem é o beneficiado? Somos nós Quem é o beneficiado Em ouvir O que a outra Parte Aquela que se opõe Aquela que está À sua frente? Nós Onde há contenda Há orgulho Mas a sabedoria É encontrada Naqueles que aceitam Conselhos Vocês e eu Não sabemos Tudo Nós precisamos De conselho E Deus colocou A sua esposa Para fazê-lo Colocou outras pessoas Na multidão Na multidão de conselhos Tem sabedoria Colocou outras pessoas Mas cara É a sua esposa É quem está ali Não tem outro jeito Eu vou usar De liberdade Para Vamos falar assim Liberdade exegética Provérbios capítulo 30 Podem ler lá Por favor Provérbios capítulo 30 A partir do verso Cara Eu não anotei aqui As quatro coisas Do rei Agur A águia A cobra Que sobra Na penha Que se arrasta Pela penha O navio Em alto mar Três coisas Misteriosas demais Para mim Quatro Que não consigo entender O caminho Do abuso No céu O caminho Da serpente Sobre a rocha O caminho Do navio Em alto mar E o caminho Do homem Com uma moça Olha Eu li várias Explicações A respeito disso Tá Eu Eu não achei assim Todos aqueles Que tentaram Juntar os versículos Pra mim Eu achei Algumas falhas Nessa tentativa De juntar Esses quatro elementos A águia Que sobrevive Tem exemplos Os lindos Tá A águia Que voa Que enxerga Longe O navio Em alto mar A cobra Que não deixa Rastro E o caminho Do homem Com sua donzela Tem várias Explicações A respeito disso Eu Não achei Muita concordância No que o pessoal Estava escrevendo E falando Sobre isso Então eu vou Pedir uma liberdade Na exegésia Aqui pra vocês Tá Pra mim o caminho Com uma donzela Naquele texto Ali Ele está falando Um pouco Da Em outras versões Aquilo lá Tá virgem O homem Com uma virgem Tá Então é difícil Da gente Estabelecer um parâmetro Aqui Mas eu gostaria Dentro dessa liberdade Aumentar um pouco Essa questão De caminho Com a esposa O caminho Que nós trilhamos Com as nossas esposas É algo Que é Muito joia Muito joia Desafiador Cheio de problemas Mas muito joia Eu tenho 40 anos Não 40 82 Vou fazer 41 anos De casado Alguém tem mais Que eu Por favor 41 anos De casado Cara Ninguém mais Aqui Tô velho Filho Pô Cara Menos de Entre 30 e 40 Ok Entre 20 e 30 10 e 20 5 e 10 Ok Então Eu sou ancião Nesse negócio Aqui Sou ancião Vou fazer 41 anos De casado 37 O Edu falou assim Um pouco constrangido De briga Com a esposa Não falou Ele se sentiu Um pouquinho Tá sendo gravado Ali E a minha esposa Falou assim Se você falar Alguma coisa A meu respeito Eu já saí Eu já saí de casa Com essa instrução Tá Já Se você falar Não vou falar nada Mas eu vou dizer assim Existe Isso daqui Mas existem Situações Que a gente discute Existem situações Que a gente Fala assim Ih cara Esse negócio aqui Vai dar ruim Esse negócio aqui Não vai acabar bem Certo O que a gente faz Senta Conversa Ora Senta Conversa Ora Gente Casamento Não é 100% Maravilhoso É 100% Joia Mas você não pode Falar que é 100% Perfeito São duas pessoas Que se juntam E nessa jornada Vai ter problema Com certeza Eu e minha esposa Agora estamos trabalhando Mais perto Um do outro Tá O nosso trabalho Exige que a gente Fique próximo Um do outro Quantos aqui Trabalham com as esposas Precisa falar alguma coisa Para quem trabalha Com as esposas Gente São duas pessoas Diferentes Uma decisão Que para você Pode ser simples Para sua esposa Pode ser complicada Uma ação Que você Faz rapidamente Para ela Pode ser complicada Uma coisa Que ela faz Rapidamente E toma decisão Você demora dias É complicado Trabalhar juntos E eu já aconselhei Algumas pessoas Falar assim Olha Não faça isso Não trabalha junto Põe uma outra pessoa ali Porque vai dar problema E vocês vão levar Esse problema para casa Vocês vão levar O problema para casa E é verdade Agora a gente Leva o problema junto E aí saem Os atritos Precisamos ter sabedoria Para travar esses atritos Mas Essa jornada O homem com uma mulher Com a devida liberdade De exegética É muito joia É muito joia Tem algumas Tem alguns problemas Com O Fernando criou um problema Para nós Ele casou de novo A sua esposa já perguntou Para você Você casaria de novo Se eu morresse? Fala Quem aí? Quantas esposas Perguntaram para você? Olha aí Eu sabia Eu sabia É o Ah você Sabe É aquela situação Que você fala assim O que eu respondo agora? É a armadilha É a armadilha É o chocolate É o chocolate quente É a armadilha Então tem determinadas situações E nós entramos nessas armadilhas Com a maior facilidade A gente não sabe Sair dessas armadilhas Elas têm um preparo Vem um preparo Assim Sei lá De onde vem esse negócio Elas têm um preparo Para pegar a gente Nessas armadilhas Mas queridos Faz parte do relacionamento Faz parte da edificação Dos dois nessa jornada Dos dois nessa jornada Nós precisamos ter copiloto Porque senão Deus não criaria Aquela ajudadora Aquela que se opõe Precisamos ter Perguntas? Sem perguntas? Muito do que foi falado aqui Não é novo para vocês Isso é a beleza desse curso Que a gente está tendo São coisas que a gente vai repassando Na nossa mente São coisas que Deus vai trazendo de novo Para que a gente pense Para que a gente exercite E foi muito legal Ouvir o seu testemunho Foi muito legal Estar com vocês Nesse período aqui Foi muito boa As aulas que nós tivemos Lembro do Zé Remígio Já com 81 Falando a respeito Do testemunho dele Foi muito joia Estar aqui com vocês Alex Outra pergunta A pergunta é a seguinte Muitos desses desafios Vão surgir Em etapas mais avançadas Na nossa vida O Bruno Arrô Coisas importantes Que aconteceram Com ele Numa fase Já mais Mais madura Para que a gente tenha A capacidade De ouvir A nossa corpiloto Nessa fase Ele destacou A capacidade de comunicação Para você entender A instrução Essas coisas A gente tem que plantar antes Não há como esperar Que lá na frente Você tenha desenvolvido Intimidade Se você não plantou isso antes É isso que a gente vê Em muitos casamentos Que quando os filhos Deixam lá Você está quase Como uma estranha Na sua casa E vice-versa O que você diria Quais são os princípios Que a gente tem que considerar hoje Para desenvolver Essa intimidade Que vai levar Lá na frente Quando os desafios surgirem A gente ter esse tipo De intimidade E de capacidade de comunicação O que eu tenho que priorizar hoje? O Alex Eu estou lembrando Do Cortella Falando um exemplo Ele estava dando Fazendo uma exposição De um assunto E alguém levantou E fez uma pergunta Para ele Que ele não sabia responder Ele pensou Ele falou assim Mas eu vou dar uma resposta Para ela Para injuriar ela Eu vou colocar ela Para baixo Agora com a minha resposta Você faz umas perguntas Assim Complicadas Olha Eu e minha esposa Nós temos um princípio básico Deus em primeiro lugar É o princípio básico Deus em primeiro lugar Tá? Ela é muito mais sensível do que eu Muito mais sensível do que eu Então Algumas coisas que eu faço Eu afiro com muito mais facilidade Do que algumas coisas Que ela faz para mim E eu me sinta Querido O princípio que a gente tem Volta para Deus Volta para Deus Eu acho que é Mais ou menos O que eu fiz aqui Na minha exegese Pô Eu estou pegando um exemplo Eu não estou satisfeito Eu vou voltar para a criação Eu preciso entender Por que Deus fez isso Então quando Na minha jornada de trabalho Desculpa Na minha jornada de casamento Eu tenho problemas Eu preciso voltar para Deus Veja só Eu casei com uma moça Cristã Temente a Deus Que ao longo do tempo Vem se desenvolvendo No temor ao Senhor Tá? Eu escolhi certo Eu escolhi certo Não sei se eu respondi ou não Fala aí Mão de Deus É um exercício Eu citei Efésios 5 Porque lá tem a regra Se a gente olhar Marido Amar com a sua mulher Como também Cristo Amou a igreja Nós temos um padrão de amor Que não é natural O nosso A ordem é que nós amemos A nossa esposa Como o Senhor Amou a igreja Sacrificou Se deu por ela Depois no versículo 28 Ele diz Assim também Os maridos devem amar A sua mulher Como ao próprio corpo Quem ama a esposa A si mesmo Se ama Porque ninguém Jamais Clodiou A própria carne Antes A alimento Ela cuida Como também Cristo faz Com a igreja Nós temos um mandamento Que Às vezes Eu tenho dificuldade De trazer isso Para a prática O padrão De amar É Cristo Mas algumas coisas O texto traz Eu vou amar Eu devo amar Como eu amo A mim mesmo Opa Então não cabe Eu tenho que ser crítico Com o meu Com o meu Com o meu Relacionamento Com a minha esposa Poxa Isso que eu estou querendo É para satisfazer O meu Anseio O meu desejo A minha realização Ou eu estou Exercendo Dedicação E consideração Para com ela O que eu acho Interessante E importante Mais do que interessante É que as instruções Bíblicas São apoiadas Pela capacitação Do senhor Vai ter momentos Que não dá Bota o joelho em terra E fala O senhor me capacita A realizar Aquilo que o senhor deseja E olha Depois um dia Se vocês quiserem Vocês me digam Poxa Deus Deus muda É capaz De mudar O coração teu Te capacitar E executar Aquilo que ele manda Experimente É difícil Maurício Rapidinho Que nós temos que encerrar Pode falar Acho que a questão De tentar Mais viver a vida Como um dolar Uma das coisas Que até para sempre Foi muito incentivadora Da casa É fazer refeição Bom Conviver Então Eu penso Que uma das coisas Para desenvolver Comunicação É convívio E a gente Como homem Muitas vezes Foge do convívio Acho que é Uma das chaves Para comunicação Que é Noite Senhores Hoje termina O nosso curso Esse curso surgiu A proposta A ideia dele Surgiu A partir de duas percepções A primeira delas É Nós estamos passando Por uma mudança Na pirâmide demográfica Dessa igreja O que isso quer dizer 40 anos atrás Muitas das pessoas Que Participaram Da fundação Da Então IBCU Ainda estão aqui Mas agora Com cabelos brancos A gente não é mais Uma pirâmide Com muita gente jovem Na base E pouca gente Experiente No topo A gente já tem Uma pirâmide Característica De países Mais maduros A igreja Está envelhecendo E isso é importante Para considerar O que vai ser Exigido da gente Enquanto comunidade Nos próximos anos Segundo a percepção Percebemos homens Nos seus 50 60 anos Com os filhos Deixando a casa Caminhando Para a aposentadoria E entrando Num momento De vagar A deriva Perdendo Propósito de vida Não saber Como se manter Relevante E produtivo Nesse momento Então Esse curso É o resultado Dessa leitura Do nosso Meio Dos nossos tempos E ele é Um alerta E é um convite Para que vocês Considerem Intencionalmente Como é que vai ser A chegada de vocês Como é que vai ser A nossa chegada Nessa última volta Homens tem Por característica Planejar Mas poucos de nós Planejam Como é que vai ser A nossa vida Com o Senhor Como é que vai ser O meu serviço Como é que vai ser A minha vida profissional Depois que eu me aposentar Ou que eu fizer A sucessão na empresa O nosso chamado O nosso mandato É um mandato Que não tem prazo de validade Aquilo que o Senhor Disse lá no Gênesis Cultive Explore Domine Vale até o final Da sua vida Então esse curso É simplesmente Para ajudar-nos A fazer essas perguntas E são perguntas Que o Alex Jesus Ribeiro Faz nesse livro aqui Chamado de Muito além De sucesso E significado Ele aborda A vida do homem Como se fossem Os quatro tempos De um motor A fase do sonho A fase da realização A fase do significado E a fase da transcendência Então primeiro você sonha Você tem uma visão De como é que vai ser O teu futuro Depois você trabalha muito Acorda cedo Dorme tarde Constitui família Constitui uma carreira Aí quando você chega assim Na fase do Eze Você já está pensando Os filhos saindo de casa E agora Qual que é o propósito O que valeu a pena A gente começa a pensar Sobre legado O que eu vou deixar de fato E aí mais à frente Numa última fase Você transcende essas coisas De alguma maneira Você olha para o teu passado Fala o que valeu a pena O que não valeu Você já olha e espera Pelo teu encontro com o Senhor Então a gente vai O Ministério de Homens Decidiu presenteá-los Com um exemplar desse livro Ele tem um custo de 30 reais Teve para nós esse custo Para vocês Não vai haver esse custo Mas eu queria estimulá-los Nós temos sido exortados Desde o último domingo A ter um coração generoso A contribuir com a manutenção Desse trabalho Então aqui Vocês vão ter dentro Um marca página Com o Pix da igreja E o meu convite a vocês É que você doe pelo menos O valor do livro Porque todo recurso Que a gente amelhar Vai para ações Do Ministério de Missões Nós estamos construindo Um trabalho importante Lá no sertão da Bahia Um povoado chamado Tixaba Um espaço multifuncional A gente vai ter espaço Para culto Serralheria Uma série de coisas acontecendo Esse trabalho Precisa ser colocado adiante Então Doe Quer doar 30 reais? Doe Quer doar mil reais? Doe Mas não deixe de doar Para esse trabalho Ok? Obrigado Foi um prazer Ter estado com vocês Esses domingos aqui Que Deus abençoe Obrigado Obrigado